Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo de mais Summer Car pra vocês e manos, acabamos de voltar né, do mecânico com essa carniça véia aqui né, que é super perigosa e bom, vamos deixar ele estacionado aqui porque hoje a gente vai sair de vanzinha, pois é, tem nenhum trabalho pra fazer de fossa, tem nenhum trabalho pra fazer de madeira, o que o Judith acabou de vender e bom, morango não nasce porque tá congelado, tá frio, a gente vai ter que trabalhar de entregas mano, Só que dessa vez, oxe mano, olha o tanto de medo, olha o tanto de açúcar aqui véi, tem um monte de açúcar aqui nesse caramba véi, pera aí mano, eu tinha botado só 4 açúcares aqui no Kill Ju né, depois eu vou abrir a tampa e vou colocar mais 2 aqui, pra ficar com 6 tá ligado, se a gente tem sobrando então vamos meter véi, qual foi, será que vai dar certo isso mano, não sei véi, pode ser que dê muito ruim véi, mas enfim, sobrou esse aqui pra contar a história, vou deixar ele aqui, ô cara, nem sei mano, Aí eu vi os açúcar ali na van, perdi minha linha de raciocínio toda aqui né, mas enfim, pegar um salgadinho aqui pra gente levar também, bom, como não tem nada pra gente trabalhar né cara, só tem a entrega, a gente vai fazer a entrega de vanzinha né mano, porque de vanzinha vem umas cargas maiores, vem umas cargas mais top aí pra gente entregar e bom, nossa, travou o bagulho aqui, pronto, bora de vanzinha porque hoje a gente vai faturar moleque, partiu, opa, pera aí, pera aí, pera aí, quem tá me ligando? Que seja o cara das madeiras véi, por favor mano, na moral véi, tem que ser ele véi, deixa eu ver, como eu já liguei o motor né, da vanzinha, eu vou fazer as entregas, mas o trampo da madeira tá aí também né, pra gente fazer logo depois que fizer as entregas mano, então, botar o cinto aqui, tá ligado? E partiu cidade, vamos lá, seria top se desse pra fazer a madeira e as entregas ao mesmo tempo né, mas aí é querer demais né mano, aí é tá na Disney, ligar o farolzinho da brabo aqui né, pra gente poder enxergar melhor, apesar de que mano, o farol na neve aqui, ele mais ofusca do que ilumina, tá ligado? Olha isso véi, fica branco onde tá iluminado, se liga o farol alto então ó, aí que você não vê nada mesmo, mas enfim, já ajuda um pouco né, melhor do que com ele desligado, com ele desligado eu sinto que, sei lá mano, eu prefiro com ele ligado, tá ligado? Acho que eu acostumei né, e bom, já lembrando aqui no começo do vídeo mano, estrala o dedão no like se você curte e acompanha a série do Master Mercado aí né, pra dar aquela fortalecida monstra, prepara que mais pessoas possam encontrar também né, essa série aqui, esse canal, e bom, vamos no 12 né mano, vamos no 12 porque é muito sem graça andar de boa, eu coloquei o cinto, coloquei, é bom você ir conferir né véi, sabe como é, vamos no 12 porque eu quero ainda fazer o trampo da madeira hoje meu brother, Será que eu consigo? Deixa eu ver que horas são, eita, apertando os botão tudo errado aqui mano, ó, agora são 3 horas da tarde, é, talvez eu consiga apenas encher a carretinha né mano, do trator com madeira, mas fazer mesmo o trampo se faz só amanhã né, que eu vou terminar muito tarde mano, não sei quanto tempo vai demorar pra entregar essas cargas aí, eu só quero que a vanzinha não me decepcione e que caiba tudo nela véi, como é que nós estamos de combustível aqui, deixa eu ver, é, tá, tá abaixo da metade aí né, tá bom da gente dar uma abastecida também, Aproveitar que eu vou passar na cidade, já vou passar no posto e completar o tanque dessa bichinha aqui véi, ficar sem combustível na vanzinha é sacanagem véi, ela é econômica pra caramba né, mas não dá pra ficar arriscando mano, te falo que tipo assim, com esse combustível, daria pra fazer as entregas e ainda voltar pra casa mano, não sei se daria pra voltar pra cidade depois pra abastecer, mas enfim, a bichinha é econômica véi, esses carros a diesel assim mano, é econômico demais véi, é sem base, A satsuma bebe muito mais que ela véi, também a gente só anda no 12 né, cá entre nós, e o acerto do carro, dá pra tirar o máximo de potência possível, vamos lá no ritual da vanzinha né cara, a bicha balançando, nós mais de 120, estamos a 130, é, tem que se arriscar um pouco né, pra poder conseguir chegar lá bem rápido, vamos que vamos, tomar uma cerveja aqui só pra manter a sede tranquila, eita, poxa, não tô vendo nada, O bagulho é doido moleque, eita, 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 tô saindo da pista, calma, segura, volta, devagar, devagar, tranquilo, eu acho que dava pra fazer no 12 cara, aquela curva ali, mas, eita, poxa, escureceu do nada, vai nevar mano, pode saber, chegamos na cidade aqui, E como, já vamos parar aqui na bomba né mano, bem tranquilo, vixi, é do outro lado né, peraí, botar um pouco mais pra frente aqui, aí, acho que aqui já dá, bora abrir aqui a tampinha, vamos encher o tanque de diesel, Completo aqui o tanquezinho então né, vamos deixar fechado, oxi, tem uma sacola aqui véi, ô louco mano, cheio de leite, deve tá tudo vencido já, deixa eu ver aqui, nossa mano, que tristeza hein fi, agora, será que caiu do carro, ou eu esqueci de colocar no carro mano, eu não sei, mas não adianta chorar pelo leite derramado né, Que isso temo, contando o que aí meu brother, 95 conto deu aí, e bom, vamos iniciar o trabalho aqui de entregas então né, trabalho de entrega, olá, eu estou procurando por uma pessoa para pegar um trabalho, É, de preferência o dono de uma van, aí ó, já estamos com a vanzinha aí por isso, é um trabalho especial de 4 a 6 entregas, que contém caixas muito grandes, com coisas frágeis dentro, Um veículo com bom espaço é requerido, qualquer entrega anterior, não terminada, vai ser multada, pode crer então, eita, poxa moleque, as caixas são grandes mesmo hein, Será que vai caber tudo aqui na vanzinha mano, ou será que a gente vai ter que fazer mais de uma viagem, Bom, eu não sei, nossa, eu taquei ela no chão aqui né, tá achando que tá na Disney né mano, deixa eu ver, na verdade eu acho que não vai caber tudo não né, Então é bom eu ver pra onde que é né, os locais de entrega, antes de carregar né mano, vou entregar primeiro as que estão mais perto, Deixa eu ver, nós estamos aqui em Perajarve né, logicamente, essa daqui é pra Perajarve, então vamos colocar ela aqui, é a caixa de correio 21, Meu Deus mano, o que que tá pegando aqui ó, só podia ser né velho, tá, essa aqui é Kesselimpera, ó essa aqui que é frágil, na verdade as outras não são frágil não, é só as que tem esse adesivo aqui, Tá, essa daqui é Perajarve, qual que é o número da casa aqui mano, número da caixinha, 22, 22 e 21 né mano, essas aqui são, é uma do lado da outra né, Que eu tenho que entregar, então já vou colocar também as caixas, uma do lado da outra aqui, e aí tem essa aqui que também é Perajarve velho, Eu vou fazer assim ó, eu vou entregar logo essas aqui de Perajarve, daí eu volto e pego as outras né, essa aqui eu vou pôr em cima mano, Ou será que cabe tudo aqui, será que vai dar pra pôr em cima, numa dessas aqui eu acho que eu já até estraguei um pouco velho, A caixa aqui, deixa eu ver, não sei, será que ela cabe assim de lado, parecendo que cabe hein, cabe não mano, Cacetada velho, cabe só duas mesmo, essa aqui é 3 né, o ID3, tá, vamos entregar essa 21 e 22 aí, depois a gente volta, Pega essa 3, entrega e depois a gente pega as outras duas e entrega também né velho, caraca mano, decepcionado com a vanzinha aqui, Nós tinha que ter pegado uma carretinha né velho, achei que a vanzinha ia dar, mas pô, os bagulhos são grandes, Vamos ver então onde é que é isso aqui velho, ó, tem essas caixinhas aqui de correio, pronto, já achamos 21 e 22, vou nem desligar a van, A primeira tá entregue aí, ganhamos 109, vamos ver a segunda, tá entregue também 129, bacana, seria top se fosse todas as entregas aqui pra cidade, enfim, Ia ser mamãozinho com açúcar, opa, Suski, tudo bom? Será que a Suski entra na vanzinha mano, deixa eu ver aqui, o foda é que se ela entrar né, não, nem vou ver não mano, deixa quieto, Se ela entrar e ver eu parando, tá ligado, pra poder entregar os negócios, ela vai descer, porque ela é toda revoltada né cara, Se não der atenção 100% pra ela, ela já fica com raivinha e desce do carro mano, então vamos deixar isso aí de lado, tá beleza, Essa daqui é a caixa pra casa 3, vamos caçar essa casa aí então, espero que não seja aquelas casas que é um pouco distante né mano, Porque seguindo ali pela frente, na estrada de terra, tem casa que ainda é emperajarve mano, Vamos passar ali na vizinhança do bebão primeiro, pra gente ver se não é lá né mano, se não for lá, aí já sabe, maravilha mano, é aqui, top, Deixa eu já puxar o freio de mão aqui, porque aqui já, aqui já não é reto né velho, aqui é meio que subida, Tá entregue aí ó, 119, já fizemos mais de 300 conto aí né, acho que já beirou os 400, Eu tinha que ter anotado quanto que eu tinha de dinheiro quando eu comecei esse aqui velho, Nossa, mas tá escurecendo demais mano, meu Deus, 6 horas da tarde também né, que é o que, Doido Bozão chegou aí, agora as últimas duas caixas, essa daqui é pra Rick Pogger, Deixa eu ver, número 13, e essa outra meu brother, que é Selimpera, deixa eu só dar uma olhada aqui, É, é uma pra esse local aqui mano, perto do lixão, e a outra pra perto da nossa casa, Que pode ser alguma dessas casas aqui, vou fazer assim mano, eu vou entrar aqui no sentido do lixão, Vou ver se é por aqui né, a entrega, pode ser que seja, se for por aqui a gente volta tá ligado, Passa aqui, entrega a outra, deixa eu até ver aqui um negócio, hum, essa aqui é pra vovó, Na verdade vamos vir por aqui mano, pela terra mesmo, daí a gente entrega aqui a Rick Pogger, Entrega a da vovó, e vai embora, é isso, Partiu, que hoje eu ainda vou cortar umas madeiras, esse galão aqui tá abastecido mano, Tá, é bom sempre deixar abastecido né mano, nunca se sabe, pegar aqui a esquerda, Caralho maluco, ali tá rápido hein mano, os caras tão andando no 12, Acho que agora compensa mandar um farol alto aqui hein mano, ó, melhorou pra caramba a nossa visão, Parece que não para, tirar o farol alto aqui, porque parece que quando entra na terra né, Quando entra, na verdade aqui não é terra ainda né, mas quando entra num lugar que tipo, Não passa muito carro né, tem mais neve mano, aí o farolzão reflete na neve e tira aquela loucura né, Dá pra ver mais nada, opa, 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 a entreguinha pra cá, beleza, maravilha, Puts, agora eu não sei qual das duas caixas que é né mano, eu juntei as duas aqui, me perdi, Não, essa aqui é pra minha avó, será que a minha avó comprou foi uma geladeira é mano, Essa daqui é pra cá, 195, top, é agora é só seguir reto, Eita que eu tô com frio mano, olha ali a temperatura, caraca mano, nem tava vendo isso aí, Cadê, como é que ligou o aquecedor da vãzinha aqui, Deixa eu ligar a luz de teto, ver se esquenta um pouco, Foda-se que ela é pequenininha né, duvido que ela cause esse efeito, Opa, olha quem vem aí, pode passar meu querido, Ah, te lascar ainda a buzina, a buzina também ó, igualzinha as buzinas mano, Da hora, que sombrio cara, eu não tô vendo é nada, Eu não sei se eu já passei da casa da vovó, não, passei não, Porque é depois do trem né, depois do trio do trem, Então a gente tá passando agora, é, mas estamos perto né mano, Fica atento, Era ali, será véi, não vem nem uma caixa de correio, peraí né, É aqui, top, beleza, bora fazer a entrega aqui, Ué, não é aqui, uts, caramba, eu acho que é lá pro meu tio então, E a vovó tá lá dentro ó, deixa eu lá dar um oi pra ela, A chaminé tá ligada, não sei se ela tá dormindo mano, E a véia dorme cedo, é, credo mano, olha aí, Olha esse barulho véi, Credo véi, parece um barulho de zumbi mano, sai fora, Que medo véi, vambora daqui, Minha vó tá virando o zumbi do The Walking Dead, Toma cuidado com isso aí, ainda bem que ela mora sozinha, Não vai atacar ninguém de noite, Pô, eu jurei que Kessler era minha avó véi, Ai não, acho que Kessler é meu tio, É que a minha mãe, sei lá véi, A minha mãe não tá em casa pô, Acho que ela foi embora, nunca mais voltou véi, Me abandonou, Eita poxa, Ainda bem que a encomenda que eu tô carregando aqui não é frágil, Aí ó, onde é que é a entrega mano, Vamos ver esse rapidão aqui, Que o personagem tá morrendo de frio né mano, Olha a barrinha como é que tá, Também esse horário véi, anoiteceu, esfriou cabuloso, Eita poxa, 390 conto mano, Faturamos hein fi, Ó, saímos de casa aí com 1600 né, Acho que foi, Não me lembrou certo véi, Eu tinha que ter dado uma olhada, E pelo menos fixado na memória né, Mas enfim, se saímos com 1600 faturamos aí o que, 900ão, tá bom né mano, 900 ou 800 né, Acho que foi 800, É, 800, 800 e uns quebrados aí, Quase 900, Legal, Agora vamos pra dentro de casa aqui mano, Que o frio tá me pegando, Sei não enfim, Acho que eu não vou cortar madeira agora não mano, Na moral, Melhor deixar pra amanhã, Cozinhar um negocinho aqui, Caralho, Queimou o fusível, Nossa, queimou foi 2 mano, Putz, aí eu desligo o bagulho e não vejo nada, Aí lascou né, com a minha vida, Eu nem sei onde é que tá a lanterna mano, Tá, eu vou arrancar dois fusíveis aqui, Tá ligado, Aí eu vou, Eu vou no tato, Gente, Aí ferrou, Eu não tô vendo nada mais véi, Eu nem sei onde é que eu tô véi, Putz, Calma aí, Tá, Aqui é o pacote de fusível, Então sobe, Acho que eu subi demais já, Desce, Pacote de fusível um pouquinho pra direita, Mano do céu véi, Beleza, Consegui abrir a porta, Agora eu tenho um pouco de noção né, Véi, Pelo menos, Aqui ó, Top, Liguei a energia, Ok, Tirei o fusível, Fazer a troca aqui, Na verdade é só colocar um novo né, Beleza, Pega, Será que eu peguei mesmo aí, Peguei, Tá na mão, Opa, Apareceu o vizinho, Caramba, Aí, Coloquei, Liguei, Fala pra mim que eu acertei véi, Droga, Troquei um fusível, Que nem sei do que que era, Mas enfim, Vamos pro próximo então, Vai, Na verdade deixou eu beber uma água aqui, Antes de mais nada, Lascou, Calma aí que tem cerveja mano, Dá pra segurar a onda um pouquinho né, Vamos lá, Missão impossível aqui véi, Agora troca de fusível bêbado, Ave Maria, Não tô conseguindo acertar ele não, Tá, Acho que é esse, Tirei, Tô com ele na montour, Mano, Mas que agonia hein véi, E a minha lanterna, Ela tá lá no caminhão véi, Agora que eu me lembrei, Não bicho, Deixa eu ver se eu não tenho alguma, Coisa que ilumina por aqui véi, Tem nada não mano, Eu vou arriscar véi, Vai, Nossa mano, Eu não vou arriscar não véi, Medo de botar esse trem aqui, Com a energia ligada e morrer véi, Aí é foda né, Já pensou, É mano véi, Eu desisto dessa vida viu, Ó, Tava só folgado o fusível da cozinha mano, Deixa que o outro fusível eu coloco depois, Quando amanhecer né, Bora cozinhar ali véi, Porque a fome bateu, Gente do céu mano, E se não tiver estragada, Estragou foi tudo, Das comidas, Eita lasqueira, Sobrou pizza, Pizza não estragou não, Vamos comer pizza então, Ai, Não tem, Não tem como beber, Aquele fusível lá que não tá conectado, Deve ser o da bomba mano, Então vamos lá mano, Pizza com cerveja, Comer mais uma pizza aqui, Hum, Estragou, Jogar tudo fora mano, Pela mãe do guarda, Então, Vamos comer salgadinho, Salgadinho também é bom, Mano, E tá um frio da desgrama, Vamos fazer bom uso ali da sauna, Então né, Não vai ter como, Tá difícil essa vida mesmo, Será que tem mais fusível queimado, Acho que não, É, Aquele ali é da sauna também, É que tá escrito não sei o que, WC aqui né, WC é tipo banheiro né, Não sei, Enfim, Já que não tem nada melhor pra fazer, E já são 10 horas da noite, Eu vou tirar um sono véi, Só pra ver se amanhece mesmo, Porque, Tá difícil as coisas aqui, Amanheceu então, Acordamos de ressaca, Deixa eu ver se esse trem agora, Dá pra, Deu pra ver, Aí mano, Era muito difícil fazer isso, Não era né, Beleza, Bora ligar a sauna aqui então, Enquanto a sauna não fica pronta, Eu vou tomar um banho aqui, Tá ligado, Ué véi, Cadê minha água mano, Fusivo folgado, Pô, Ah bom, Tomei banho, Finalmente eu vou poder tomar água, Maravilha, Essa sauna vai demorar ainda, Pra ficar pronta, Eu tinha que conferir os números da loteria né véi, Será que já saiu, Deixa eu ligar a televisão aqui, Pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa, O foda é que, Ixi, Ah não, Mas é pelo controle aqui, O foda é que eu acho que, A mega cena né, Lá tipo, Ficou no site suma véi, Acho que eu botei no porta luva dele, Se eu não me engano, Deixa eu digitar aqui, 301, Ahn, Aí é basicamente, Assim, Tá ligado, Tem os números sorteados aqui, Os números brancos né, E os números amarelos, Os números brancos, Corresponde a esse negocinho aqui né, Tipo, Pra ganhar esse prêmio aqui, De 47 MK, A gente tem que acertar 4 números brancos, Pra ganhar esse prêmio de 217, Tem que acertar 5, Pra ganhar esse daqui, Tem que acertar 6, E pra ganhar o maior prêmio de todos né, Tem que acertar 6 brancos, E mais um amarelo, E aqui, Se eu não me engano, É a quantidade de ganhadores né, Será que eu tô entre eles mano, Sei não hein fi, Tem que conferir, Tem que conferir, Tem que conferir, Mas antes disso, Nossa, Que neblina hein fi, Deixa eu voltar pra dentro de casa aqui, Tá frio, Antes disso, Vamos ter que trabalhar né cara, Entregar umas madeirazinhas aí, 4h52 da manhã, É um ótimo horário pra começar, Porém, Vai rolar só no próximo episódio, De mais se americar, Se você assistiu até aqui mano, Muito obrigado, Lembrando que é importante, Se você não tiver dado like ainda no vídeo, Estrala o dedão no like, Pra dar aquela fortalecida, Se inscreve no canal, Se caso não for inscrito ainda, E é nóis, Agora eu vou tomar um banho relaxante aqui, De sauna mano, Enquanto você clica no link, Pra ver o próximo vídeo aí hein mano, Vamos que vamos, Ai ai fi, Putz, Ainda vou ter que esperar esse trem esquentar, Vai demorar muito velho, Meu Deus velho, É, É melhor sair por outro vídeo mesmo, Arrocha meu, Vai lá, E aí,